Eu gosto tanto de você E pra sempre quero ser Teu eterno namorado Vamos juntos aprender Um ou outro compreender Para andarmos lado a lado É amor E quando a gente se olhar O mundo inteiro vai cantar É amor Isso é amor Eu gosto tanto de você E pra sempre quero ser Tua eterna namorada Vamos juntos aprender Um ou outro compreender Para andarmos de mãos dadas Eu quero te fazer sorrir 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 Obrigado.